Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom galera, primeiramente sejam bem-vindos a mais uma videoaula da i7 Telecom, soluções inteligentes. A i7 Telecom é uma empresa voltada a prestar consultoria a provedores de internet de hi-fi e também consultoria a empresas corporativas. Se você precisa executar algum tipo de serviço como servidores Microsoft, servidores Linux, servidor Microtec, fazer a parte de infraestrutura da sua rede, cabeamento de rede, a i7 Telecom faz todo esse tipo de serviço. Consultoria provedora de internet de hi-fi. Caso você queira uma consultoria para o seu provedor, se você já tem um provedor, Beleza, estamos aqui para poder te atender. Caso você queira montar um provedor de internet de hi-fi, você não sabe por onde começar, pode entrar em contato conosco e vamos esclarecer as suas dúvidas e te indicar um material legal de acordo com o que você quer montar. Executamos serviços de configuração de Microtec, HoshPost, PPPoE, controle de MAC, LoadBalas, WebProx, CacheMicrotec e CacheLinux. Caso vocês tenham necessidade de algum tipo desses serviços, pode estar tirando suas dúvidas comigo. Eu sou o Emerson e eu que desenvolvo o trabalho da i7 Telecom. E toda essa parte dessas configurações eu faço para você. A i7 Telecom é uma empresa que vem prestando consultoria especialmente em sistemas Microtec. Se você tem uma routerboard, uma placa RB433, RB750, você comprou no Mercado Livre, comprou na internet e não sabe configurar, está com dúvida em fazer configuração, está meio cabreiro em ver alguém na internet que faça, pode dar uma pesquisada aí no canal da i7 Telecom, que você vai confiar no meu trabalho e você vai me ligar para tirar suas dúvidas com certeza. Eu venho prestando serviço aí para o Brasil inteiro e também fora do Brasil, com suporte internacional. Consulte nossos preços, parcelamos no cartão de crédito, acertou aí Visa Mastercard, Visa Master, né? Meu telefone de contato é 11, porque eu sou de São Paulo, capital, 8029-2250. Eu tenho aqui o fixo, que o DDD é 11 também. O telefone é 4106-9430. Caso você queira me adicionar no MSN para bater um papo, para tirar alguma dúvida, tipo, vê se eu tenho um videoaula aí que interessa para você aí. Hoje eu tenho mais ou menos uns 18 cursos em videoaulas já pronto. Então, tudo relacionado aí a load balance, a cache Linux, a configuração de hotspots, configuração de PPPoE, eu tenho tudo isso daí, pessoal, em videoaula passo a passo. Caso vocês queiram uma videoaula exatamente para vocês, uma videoaula particular, como se fosse uma aula particular para você, eu monto isso também. Essa videoaula, ela é montada passo a passo para você entender realmente como configura o que você precisa e não tem segredo, você seguir na videoaula, você consegue entender e finalizar o seu projeto aí, a sua instalação de Microchic ou de Linux ou de qualquer outro sistema, caso você venha a necessitar aí, e tiver dentro do meu alcance. Já te falei o telefone, né? 4106-9430 é o fixo. O MSN é o emerson, underline, luis, arroba hotmail.com, o luis é com dois L's e o S no final. Eu tenho o Skype também, se você aí utiliza bastante o Skype, que é uma excelente ferramenta aí de trabalho, né? O meu contato no Skype é emersonluis, com Y e com S. Você me adiciona aí tanto no MSN quanto no Skype, a gente bate um papo e tenta entrar aí em um acordo, aí entender o que você quer fazer na sua rede ou se você quiser montar uma rede. Ah, lembrando aí também que eu também vendo equipamentos para a rede. Caso você queira montar um link 5.8, montar uma repetidora, fazer aí uma página de hotpost aí personalizada, entre em contato, a gente pode conversar sobre isso. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de todos. Caso necessitem ou precisem do serviço da ISEC Telecom, estamos disponíveis a atendê-los. Muito obrigado e até as próximas redes de aula. Tchau.